Fala galera, inscreva-se na TV Palmeiras Palmeiras! Palmeiras! Só se avante, quero agradecer em nome do Palmeiras você Você é o grande responsável por mais essa aquisição do Palmeiras A renovação contratual desse aqui, vem cá O Dudu é nosso e permanece conosco Quero agradecer a Alexandre, presidente, por estar fazendo mais esse esforço Para mais uma vez estar renovando o contrato com o Palmeiras Muito feliz, muito orgulhoso Espero continuar honrando muito essa camisa aqui até 2023 Quem sabe, como eu sempre falo, até o final da minha carreira aqui no Palmeiras Um abraço e obrigado ao torcedor e por todo o carinho E seja avante! Quanto mais avante, mais conseguimos manter os nossos craques E consequentemente, fazer o nosso time cada vez mais forte Obrigado!